Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factory 4. Bora jogar? Essa série que tá chegando ao fim, a gente tá na reta final, certo? Vocês podem ver que eu ainda não terminei as construções, né? Vocês devem estar falando, pô, o House vai finalizar a série sem terminar as construções. Não, galera, pelo contrário. Nem que as construções, nem que o acabamento dos cubos aqui seja a última coisa que eu faço antes de encerrar. Mas eu vou fazer, certo? Do jeito que eu prometi. Só que eu tento fazer as construções, na verdade eu procuro fazer as construções mais em lives, porque elas demoram muito. E aí a live eu acho que é um lugar legal, ideal, certo? Mas é tranquilo, a gente já tem o schematic, mano. É de boa. Ao contrário da Minecraft, que falta um ou dois vídeos no máximo, a Sky Factory vai, acho que até meio do mês, eu acho. A gente tá fazendo as quests, né? Vamos seguir as quests um pouquinho, porque de começo a gente foi muito sem rumo. E aqui, galera, eu coloquei já as prismas, as pristines que a gente conseguiu ontem. As pristines que a gente conseguiu ontem. E a gente conseguiu um item aqui... Ó... End Crystal. Eu não sei o que que faz, o que que dá pra fazer com isso aqui. E nem se é legal, ó. Portal Charm. Tem esse Dragon's Breath, o Sopro do Dragão. Esse cara aqui, ele faz mais algumas outras coisas. Tem esse cara aqui, ó, que é bem legal. Ó, spawn um novo Ender Crystal. Tá. E outra coisa que a gente também quer fazer... É... Esse cara aqui, ó. Atomic Disassemble, certo? Pra... Uma... Uma caixa de energia, que é essa daqui, ó. Basic Energy Cube. Exatamente, mano. Essa aqui é a Ultimate. Que é a caixa mais bolada de todas. Vai quebrar aqui e vai tacar ela aqui, ó. Ela vai... Começar a encher de energia. Acaba em 51.000 RF. E ela é a que vai... Ela é a bateria que era pra nós usar desde o começo, tá ligado? Não era essa daqui. Essa daqui era meio zoadinha. Ela não funciona direito, não. A boa mesmo é essa daqui. Essa daqui é a campeã. Beleza? Agora a gente vai fazer a nossa... A nossa ferramenta. Vamos fazer nosso Assemble. Tem esse aqui, que é pra guardar as energias. E aqui está. Nosso Assemble. Vem aqui e jogar essa cara fora. Porque a gente não vai mais usar. Porque a gente tem a ferramenta mais louca do jogo. Essa aqui é louca, hein, galera? Essa aqui é braba. Essa aqui é braba, hein? Essa aqui é como... Vixe, man. E é brabíssima, galera. É hard. Que é hard card, meu irmão. E aqui passa mais, né? Passa mais cabos. Mais força. Fazer energia. Força. Então, eu acho que vai ser melhor. Pra gente não perder tanta energia, tá ligado? Eu acho que vai ser melhor. Vamos ali fazer uma compact. Porque eu não vou spawnar o Wither aqui, né? Depois a gente usa ela pra outra coisa, entendeu? É bom fazer a normal, que depois a gente usa pra outra coisa. Pronto. Beleza. Obrigado, viu? Então, a caixinha... A gente vai deixar ela aqui. Certo? E agora... A gente consegue ver, né? A gente vai colocar essa obsidia aqui no sistema. E vamos fazer a obsidia reforçada. Fazer bastante, cara. Aí, galera. A minha tá aqui, ó. Ó lá, ó. Montão de cab... Achei. Ó. A cabeça do zumbi tá bugada. Ah, fica da hora, né? Montão de cabeça. Eita, pego. Aqui. Acho que aqui tá bom. Mais três aqui. Aí, aqui fecha. Fecha aqui, ó. Fecha aqui, ó. Fechar aqui. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis... Sete, oito, nove. Acho que nove já tá bom. Ixi, cara. Por que que não nasce em cima, velho? Vou puxar pra cá. Vou puxar pra cá. Vamo lá, galera. Eita, pega, velho. Nossa, essa explosão, hein? Ai. É o Dario Wolf, hein? É o Dario Wolf, galera. Eita, pega, mano. Puta vida, velho. Tá acabando ali? Tá. Morre. Morre, filho do cão. Ui. Caraca, mané. O bicho é forte, galera. Yes! O bicho é forte pra caramba, velho. Nossa. Nessa abertura, nem brinques. Nem brinques. Pronto, mané. Pronto, mané. Agora sim. Agora sim. Quantos que a gente precisa desses caras aqui? Uns, né? Tá, Enderman. E entra Wither. Seis? Muito. Bastante, hein? Bem aqui no cantinho. Fica preso mesmo, galera. Bem aqui no cantinho, pra gente ficar lá do outro lado. Tem que ficar na portinha aqui, galera. Porque às vezes pega, ó. Às vezes pega essas cabeças aí. E joga a gente lá pra fora, velho. Não ficou muito boa essa armadilha aqui, não. Aí. Pronto. Pegamos todos. Fomos pro Tier Basic. Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui. Não consigo. Deixa eu ver se funciona esse cara aqui. Funciona. Tá tranquilo. Dá pra quebrar. Isso aqui era impossível quebrar. Não, na verdade ele foi recuperado, né? Na verdade. Viajei. Pronto. Tá novinho aqui o nosso Prismarine Yo-Yo. Certo? Manilho, Prismarine Yo-Yo. E a gente vai lá pro fim. Agora segura que a gente vai matar muito mob. E agora precisa fazer oito dessas. Oito. Beleza. E aqui tem o bolo do fim. O bolo do fim do mundo. Eita, pega. Deixa ele aqui. Depois a gente vai tirar todos esses bolo daqui. Vamos fazer uma casa de bolo lá em cima, tá? Vai ficar legal. Vai ficar legal. Beleza. Pronto. Deixar o bagulho aqui. Já fazer um waypoint. Home. É, eu peguei... Não sei pra que eu peguei isso, mas... Não precisa, né? Vamos lá. Não é? Não é? Não é? What the fuck? Cadê o dragão? Puxa. A gente vai ter que invocar o dragão? Ai, 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 ai. A gente vai ter que invocar o dragão, velho. Olha lá, ele já tá morto. Nossa, o dragão já tá morto. A gente vai ter que invocar ele. É por isso que a gente tem o negócio do Enderman. Ai, ai. Tá, então vamos... Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos... Vamos passar um pouco. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pra puxar os itens, né? Aí. E fico sempre se mexendo, galera. Pra poder... Fazer o negócio do raio. Entendeu? Arar? É arar? Não, é agrar mesmo, né? É agrar mesmo que fala, né? Pra você... Fazer eles... Eles ficarem com raiva de você, né? É agrar mesmo, né? Acho que é. Aí, boa. Vamos lá, amiguinhos. Se divirtam-se. Tem, galera, mais quatro. Pra fechar, hein? Esses quatro aqui, ó. Esses foram os escolhidos. Aí. Self-aware. Tem que vir aqui com aqueles cristais e colocar eles nos lugares aí, nas gaiolas aí. Tá dando minha mão, mano. Deixa eu tirar esse cara daqui, que já era. Nossa, até a cabeça do Enderman eu peguei, velho. Eita, pega. Vamos lá. Vamos pegar um pouco disso aqui. Tem que achar as Elytra. Eu não sei. Eu nunca achei uma Elytra, velho. Eu nunca vi no... Esse Nether novo eu vi uma vez só, velho. Onde que estão as Elytra, galera? Eu nunca achei as Elytra, velho. Não acho, cara. Não sei onde tá. Eu nunca achei. Eu nunca vi nesse lugar. O que que é isso aí? Que luz é essa daí? O que luz é aquela ali? Ah, é outra dimensão. É pra ir pra outra cidade? Pra outro lugar? Pra ir embora? Ali tem minha plataforma de home. Ah, vamos lá no castelo lá? Eu não sei onde tá essas Elytra. Nunca vi. Tem uma conquista pra pegar a Elytra também. Olha que legal o barquinho. Olha que legal. É assim mesmo? Olha que louco. Naviozinho, velho. Que bonito. A cabeça do bicho aqui, ó. Moleque, peguei. Pega o mesmo. Se achar ruim, eu pego demais. Pega de novo. Pronto. Ah, Elytra aqui, ó. Achei. Achei. Olha que picareta de... Dimor, velho. Uma espadinha. Da hora. Nunca tinha visto esse barquinho. Bacana, galera. Bacana. Da hora eu tô lutando, velho. Pronto. Voltamos. Estamos em casa. E nada do dragão. A gente vai ter que invocar o dragão. Mas, importante que a gente fez... Bastante conquista. É, boy. Temos bastante conquista, galera. Tá tranquilo. Tá beleza. Tá bacana. Beleza? Então, é isso aí, galera. Colabra, mainstream craft. Live de terça a sexta, sete horas da noite. Certo? O salve é garantido, galera. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, clica no joinha, no like, thumbs up, certo? No positivo. E é nóis, galera. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço. Valeu. E é nóis, galera.